...para essa imagem impressionante que foi registrada após um acidente envolvendo duas carretas numa rodovia. Veja só, ó. O vídeo aí que a gente vai ver juntos mostra que um dos motoristas sai do meio das ferragens desse caminhão completamente destruído. Dá até a impressão, olhando assim de começo, que ele foi tentar ajudar alguém. É. Não, parece que era ele que estava precisando de ajuda. Quem está com a gente é a Brenda Carvalho do SBT Sinop, ao vivo, contando tudo o que aconteceu, hein, Brenda? Bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia a todos que nos acompanham de todo o Brasil. Olha só, realmente, como vocês disseram, o acidente é impressionante. A gente até imagina que a pessoa que está saindo ali de dentro da cabine, na verdade, é alguém que estava ali tentando ajudar o motorista. Só que não. Quem estava realmente saindo dali é o motorista desta carreta. Esse acidente foi registrado pela manhã aqui em Sinop, na BR-163, envolvendo duas carretas. A informação que a nossa equipe recebeu é de que as duas seguiam sentido ao município de Sorriso, vizinho daqui de Sinop. No momento em que a que estava ali na frente foi fazer um contorno, um retorno ali, para retornar para a cidade de Sinop. A outra que vinha logo atrás, que é essa que o motorista que aparece saindo, acabou batendo ali na traseira desta carreta. Impressionante as imagens de como ficou a cabine totalmente destruída. E o que mais impressiona ainda é esse motorista saindo dali sozinho, sem ajuda, com calma. Ele vai conseguindo sair dali, ainda mexe no aparelho celular. Várias pessoas em volta acionam a nova Rota do Oeste, que é a concessionária que administra a rodovia e que também presta o resgate. Foi até o local e levou esse motorista até o hospital regional daqui da cidade, sem graves ferimentos, praticamente ali só com escoriações. Quanto ao motorista que estava ali na primeira carreta, que seguia na frente, ele não se feriu, assinou o termo de recusa de atendimento médico. E agora é a PRF, Polícia Rodoviária Federal, que irá investigar o que de fato aconteceu. Se o motorista que vinha logo atrás não percebeu a presença da carreta que estava ali na frente. Se por algum motivo ele se distraiu ou então se foi até mesmo alguma falha mecânica. Mas o fato é, as imagens chamam a atenção e realmente esse daí tem que agradecer a Deus porque foi um milagre.